Coloque coca-cola no abacate e você nunca mais vai sofrer. Então vamos começar. Você vai precisar de um abacate, é importante que ele não esteja muito maduro. Vamos dividir o abacate ao meio e nessa receita nós vamos utilizar somente a semente do abacate. A maioria das pessoas não percebe do que esta simples semente é capaz. Quando você descobrir, você vai ficar maravilhado. Estou retirando toda a casca da semente, essa casca mais escura aqui, fininha. E agora no recipiente vou colocar um pouco de água e nós vamos lavar a semente. Vamos secar bem a semente e se é a primeira vez que você está por aqui, já me diga de qual cidade ou país você está me assistindo para que eu possa te cumprimentar e te conhecer melhor. Agora com a ajuda de uma faca nós vamos cortar essa semente em pedaços pequenos. Amigos, esse passo é muito simples, pois a semente do abacate, embora não pareça, ela é super macia. Sabiam que quase 80% da população descarta uma semente do abacate, somente 20% não joga fora? E a combinação desses dois ingredientes realmente é incrível. Tenho certeza que você vai ver diferença logo no primeiro uso. Esses dois ingredientes são um poderoso remédio caseiro que deve ter em sua casa. Excelente para os cotovelos que dói muito quando nos movemos diariamente. E muitas pessoas também ficam com dores no punho das mãos porque ficam muito tempo com o celular. Isso aqui, pessoal, essa receitinha vai ajudar você a melhorar suas dores nos punhos e nos cotovelos também, gente. Aqui eu adicionei 300ml de Coca-Cola. A Coca-Cola no seu início não era a bebida que conhecemos hoje. Ela estava à mão de todos e era usado como remédios, principalmente para as dores no corpo. Mas o mais importante é que quando a gente mistura a semente de abacate com a Coca-Cola, nós aumentamos o seu poder e a eficácia contra as dores no corpo. Depois que adicionaram a Coca-Cola na semente de abacate, vamos deixá-la descansando por cerca de 24 horas. E de preferência em lugares onde não tem muita luz. Depois de 24 horas, você pode estar utilizando dessa forma nos seus cotovelos, nos seus punhos, porque você vai ver que a dor vai diminuir. Eu machuquei o dorso do meu pé. Eu passei um pouco dessa receita em cima da parte onde está doendo e posso dizer que não está doendo mais. É incrível, mas funciona de verdade. Faça aí na sua casa e depois volta e me conte o que você achou. Então faça essa dica aí na sua casa que eu tenho certeza que ela vai resolver o seu problema igual resolveu o meu. Eu te aguardo no próximo vídeo. Eu te aguardo no próximo vídeo.